Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube. Rapaziada, eu tenho uma novidade top, mas uma novidade top pra falar pra vocês. Se liga o que eu comprei, cara, se liga aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ver se dá pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui, ó, se liga aí, vocês sabem o que é isso aqui, cara? Mano, é o seguinte, eu adquiri aqui um Galaxy Note 9, é esta belezinha aqui, ó, isso aqui é a parte de trás do bicho aqui, ó, e olha ali, olha no... Mano, dá pra ver pelo reflexo do aparelho o que a gente vai começar a fazer com esse garoto aqui, mano. O que a gente vai começar a fazer aqui, ó, olha aqui, Galaxy Note 9, cara, eu não vou nem entrar em valores, falei caro pra caramba. E a primeira coisa que eu vou fazer, rapaziada, é trazer pra vocês aqui o Fortnite e vamos conseguir aí aquela skin da galáxia, beleza? Então vem comigo, tá entrando hoje a oitava temporada do Fortnite, vem comigo, vamos ver como é que tá o passe de temporada e eu quero ver essa skin de perto. Bora começar aqui pelo passe de batalha, rapaziada, deixa eu dar uma olhada como é que tá esse passe de batalha aqui, mano. Eu vi que tem essa temática pirata e eu acho muito, olha, mano, eu acho muito da hora, cara. Putz, é esse que eu quero, cara. Olha essa caveira, que irada, mano, que caveira top, nossa, cara. Olha ela dourada, velho. Já achei a skin que eu quero botar com a Galaxy lá, mas vamos ver a próxima aqui, mas eu quero aquela lá, velho. Eu quero aquela lá, vai ser difícil, mas pô, que skin top, cara, muito irada. Muito louco esse daqui que vocês perceberam, ele é um ninja e ele vai se transformando num dragão, cara. Que irado, olha lá, que da hora. Depois, olha aí, cara, olha o preto também, ninja preto, olha o rosa. Mas você viu que louco? Vai voltar aqui, ó, se liga aí, ó, que legal. Ele começa, traz um de 10, olha lá, vai rasgando, muda a cor, sai, olha lá, ele vai virando um dragão. Muito louco, muito louco. E isso tudo é rápido aqui pra gente desbloquear, molecada. Pois temos aqui, ó, estandarte de voo e vocês estão vendo ali, né? Vocês estão vendo ali o que nós desbloqueamos ali, né? Já vou mostrar já pra vocês aqui no personagem. Na verdade, como ele já tá aparecendo ali, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha aí, essa skin que top, velho, que top. Deixa eu vir aqui no vestiário, vestiário e se liga aí, que top, que top essa skin, mano. Vamos equipar ela inteirinha aqui, vamos ver como é que vai ficar o personagem. Olha que louca picareta da galáxia, molecada. Se liga, que da hora, mano, que da hora. O item é épico e você só consegue esse item, eu não tenho mais nada aqui, infelizmente. A gente só consegue esse item se você tiver um Galaxy Note 9 ou um Galaxy Tab 4 ou Tab S4, alguma parada assim, mano. O Note 9 eu gosto pra caramba, mano, e resolvi trocar meu iPhone num Galaxy Note 9, não me arrependo não, cara. Ainda mais com essa skin maneiríssima, maneiríssima, molecada. Vamos dar uma olhada aqui na próxima página que a gente tem aqui também. Ah, que bonitinho. Vemos aqui, dá pra ganhar uns V-Bucks também, muito legal. Olha, cara, essa ilha do tesouro aqui, ó. Esse incomum aqui, é uma tela de carregamento que a gente precisa ver certinho. O que que essa lupa tá mostrando, se ela tá mostrando alguma coisa, que é algum tesouro, alguma parada assim, pra gente ir lá dar uma olhadinha. Eu vi o Dava Jones aqui, ó, com essa música rara aqui, do Arroi, com temática pirata, muito da hora. Tem um gesto incomum aqui também, olá amigo, muito louco. Vamos ver aqui, olha as a delta da serpente, que da hora, mano. Que da hora essa serpente. Temos aqui, o que mais? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O povo V-Bucks, mano, que louco, cara. Madeirinho, que da hora, mano. Olha essa mochila com o cachorro de madeira ali, tio. Que louco, nossa, muito irado, muito irado. Rastros de fumaça, ah, com trevos, cara, para dar boa sorte em seus pousos. Que legal, trevo da sorte, a sargenta, cascavel, olha esse traje da cascavel, que legal também. É, mas eu, eu, cara, mano, eu fiquei, nossa, eu tô perplexo com aquele traje do pirata. Eu quero aquele lá do pirata caveira, mano, muito irado, muito irado. Se liga aqui, também tem outra as a delta cinzas. Tem um outro gesto aqui, o conga. O conga da hora, olha lá. Muito louco, muito louco. Temos aqui a tela de carregamento da rainha do gelo. Olha essa picareta aqui, muito louca também. Mordida da serpente. Ah, esse daqui, o rastro de fumaça ia ficar top com essa skin da galáxia, hein. O que vocês acham? Fala aí para mim nos comentários, eu acho que ia ficar muito louco. Olha aqui, tem outro madeirinho. Nossa, madeirinho e pirata, mano. Puta, que louco, eu quero, eu quero. 35, cara. Nossa, a quinta página aqui é o 35. Olha o bananão, rapaz, embananado. Vocês estão ligados que essa banana aqui, você pega ela, ela tá meio verde. E depois, conforme você vai jogando, ela vai amadurecendo, né. O que vai amadurecendo? Ela fica amarela, tá ligado? É muito louco, muito louco, muito da hora. Temos aqui uma estampa asteca, também muito legal. XP, o que mais? Vamos lá para as próximas páginas. Olha que da hora. Raposinha, que louco, mano. Não, mas eu quero um cachorrinho de madeira com a temática pirata, velho. Com a temática pirata. Nossa, que irado, cara. Que irado da lava. Olha que louco. Que muito louco. Rapaziada, e essa daqui, então, cara? Olha aí, brasa. Putz, fudido, 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 fudido. Muito top, muito top. E esse aqui, o que é? A raposinha na cor preta. Muito da hora também. Vamos para mais uma página. Temos aqui também mais uma asa delta. Nao do butim. Nossa, que louco essa asa delta, cara. Mano, um polvo, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Que louca, velho. Eu já achei a asa delta que eu provavelmente vou querer tentar desbloquear aqui. Madeirinho de ouro. E temos aqui também balístico. Olha que louco. Tem uns projéteis ali de munição muito top. Temos aqui a chave mestra. Esse aqui, cara, eu queria ver aqui as outras variações, mas ele não abre, tá? Não dá para ver as variações dele. Vai aparecer mais uma, se não me engano, mas ali não aparece. Vulcão, spray, V-Bucks, tal, beleza. O mestre do bambolê. Se liga aí o galáxia ali. Manja dos bambolêzinhos, hein? A raposinha camuflada. É que da hora, velho. Ela tem um capacete de segunda guerra mundial também. Muito louco, muito irado. E aqui, por fim, temos aqui a chave mestra, né? A outra skin. E esse daqui, cara, do level 100. Tô achando... Bom, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô achando pra ser level 100 bem básico, né, mano? Bem básico. Da hora, legal, legal. O estilo dela é bem da hora. Mas, sei lá, level 100, né, cara? Esperava alguma coisa a mais, mano. Esse daqui, então, rapaziada, é o passe de batalha da oitava temporada. E essa daqui é a nossa maravilhinda skin da galáxia. Fornecida aí pela Samsung através do Galaxy Note 9. E você, o que você achou dessa skin maravilhosa, cara? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, não se esqueça. Apoie aí com o like, compartilhe o vídeo. Se você tá chegando agora, já se inscreva. E bora lá, que essa semana tem desafios, cara. Tem desafios aí, ó. Se liga aí. A gente vai ter bastante coisa pra fazer, cara. Bastante coisa. Conclua 11 desafios para receber o item de recompensa. Então, a gente tem bastante coisa aqui a ser revelado ainda também da temporada 8. Muita coisa aí pra gente fazer. Vamos começar aí pelos 8... Pelos 8, não. Pelos 11 desafios aí. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like no vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreva se tá chegando agora. Grande abraço. Tchau. Tchau.